E aí galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Anderson galera e hoje, graças a Deus, saiu a demo aí né, de Resident Evil 3 Remake, eu tô jogando aqui antecipadamente porque eu tô com a minha conta da Nova Zelândia tá, e aí eu vou tá jogando aqui antecipado. Lembrando que para Playstation 4, a partir de amanhã, dia 19, às 2 horas, já sai então a demo aí pra quem tem PS4 tá jogando, tá certo? Pra Xbox e PC, é a partir da 1 da manhã, tá? Do dia 19, você já pode também tá jogando, beleza? Então, vamos jogar aqui, vamos iniciar, galera eu tô muito ansioso, muito ansioso mesmo pra jogar, vamos colocar aqui no modo história, o jogo final pode ser diferente da demo, não é possível salvar ou carregar o jogo nessa demo, beleza? Esta nova praga está se espalhando aí em um ritmo alarmante, acontecendo os cadáveres amontoados pelas ruas da cidade, Jill se deparou com todo tipo de dificuldade ao tentar fugir de Raccoon City, no entanto, quando tudo parecia perdido, um desconhecido chamado Carlos aparece. Sim. Eu tô recebido assim. Aleluzando, Jill. Primeiroigo, meu corpo é o líder do escadrão USB VSM, Mikhail Viktor. Meu grupo foi enviado aqui para rescatar os civiles. Genial Que tal os vai com isso? A cidade é inaccessível Está isolada A maioria dos cientos de milha de civis Acabarão mortos Ah, perdão, não mortos Minha esquadrão Sufrido muitas perdidas Mantenerlos com vida É tudo o que posso fazer Puedes dar-lhes as graças A seus jefes Sim, bom Estamos fazendo tudo o possível Se pudéssemos colocar este trem Podíamos evacuar A alguns cuantos Mas precisamos de ajuda Minhas homens não podem Com tudo Vale O faré Mas eu faço por eles Não por vocês Tranquilo Todos queremos o mesmo Obrigado Galera Tá insano o jogo Meu Tá muito lindo Muito lindo o gráfico Tá muito lindo Os personagens Assim, a característica Bom, então vamos iniciar aqui Temos aqui Só uma pistolinha Uma faca Legal Vamos lá então Temos aqui já munição O que que é isso aqui Ah, manual de pólvora Legal Bom, vamos lá então galera Vamos Explorar aqui o local Deixa eu vir aqui Pra ver se tem algum item Aqui Bom, não dá pra passar por aqui Caramba O cartaz aqui Que da hora Galera Bom, vamos aqui então Bom, aqui tá fechado Vamos aqui Explorar o local Meu Tô muito feliz Em jogar esse jogo Esse jogo aqui Pra mim tá sendo O mais aguardado Aí de todos Vamos jogar então Ah tá Então O L3 A gente corre Né Temos aqui Manchete De tabloide Vamos ver se tem Alguns itens Lembrando galera Que nós temos que Eliminar aí 20 Bichinhos daquele Né Eu tenho até que Começar a procurar Aqui São 20 bonequinhos Igual aqueles do Rankons Né Que tem lá no Bom Bom, já temos aqui Então de cara Plantinha Né Óvoras Ah, legal Vai ser igual O Resident Evil É Combinar itens Vamos lá Combinar, beleza Beleza Legal Aqui No caso Ah, que legal Nós temos a esquiva Que bacana Vamos aqui É, poderia ter usado a faca Né Tá, legal Ah, entendi Aqui Galera Ó O bichinho Beleza Um já foi Temos então Que encontrar Mais 19 Desses Né Um puzzle Aqui Bom Não temos nada Entrando no baú Né Eita Galera Olha Zumbizão Aqui Ó Vamos fugir Dele Mais munição Ai, caramba Ai, droga Caramba Primeiro zumbizão Aí, ó Deu nem chance Ah, legal Chau Carlos, estoy en la avenida principal Hacia donde voy Es una torre de transmisión Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón Para llegar allí Te refieres al que está en llamas Puede Pero seguro que tú La reina de hielo Podrás apagarte Joder Beleza Beleza Então, galera Vamos Aqui Ixi Meu Deus Vamos lá, então Vamos esperar eles chegarem mais perto Aê Queimar os três, né Bom, temos pólvora aqui Ixi Vou ter que descer Para encontrar a mangueira, né Caramba Vai ser uma coisa de louco, mano Não sei nem para onde eu estou indo Ó Outra aqui, ó Beleza Outra plantinha Até que a munição está De boa Rasurável Será que esse cara está morto? Ah, mentira Pô Eu apertei Ólvora Ólvora Agora eu só preciso correr atrás Das outras Do item, né Que eu preciso Que é a mangueira Para me engatar no hidrante ali Beleza Um cofre Ixi Agora eu vou baixar A senha desse cofre É Diário do farmacêutico É O cofre novo É perfeito Ninguém sabe a combinação E o segredo Só Só meu E da minha Da minha linda rainha Aquacuri Ah Tá aí Nós temos aí Aquacuri, né Que é Para quem jogou Do clássico Ela Ela mostra Para a gente, né Agora a gente precisa Ó Tem um zumbi aqui Nossa Já errei um tiro Beleza Mais munição Zumbizão aqui Capotado Eita Quase que me pega O que que tem aqui Ah Legal Combinar Até que de vida Eu tô ok Só tomei um dano Até agora, né Beleza Munição de Doze Aqui tá propício Para ter um Um rank Aqui ó Falei Três Já achamos Nossa O barulho da arma Tá sensacional Galera Tá sensacional O barulho da arma Nossa Mais pólvora Mais pólvora Ai Ai Que isso Pô Agora eu vou precisar usar Eu acho que é aqui Que eu vou encontrar O código da O código da Aquacuri Ah Legal A mangueira Pra gente apagar Anotações Anotações Da espingarda Vou deixar ela trancada Na estante de armas Assim ela ficará segura Com alguns métodos Met Alguns metidos Legal Granada Peraí Peraí Que eu já vou pegar Essa granada Aqui Pólvora Beleza Não abre Né Acho que precisa De alguma chave Pra abrir Ah Legal Quando você precisar Usar um item Para desbloquear Uma porta Ou resolver Um quebra-cabeça Selecione o item E depois O comando de use É Mas aqui Olha o outro aqui Quatro Caramba Onde que eu vou arrumar Pra quebrar Isso aqui Pra pegar Doze Vou ter que ir Na outra sala Que tá aqui Manual De ferrovia Kit Bros Legal Pô Tá de brincadeira Que eu não vou pegar Aquela doze Tem certeza Que não dá Pra passar Por aqui Beleza Nossa Quase que me pega Preciso matar ele Se não Não vou Tem um mapa aqui Legal Painel de controle Pera aí Pera aí galera Daqui a pouco Eu volto aqui Só vou precisar Então retornar Lá Tá Tem outras Coisas aqui Ainda A outra Aqui Eita Cinco Deixa eu descartar Deixa eu descartar Tem bastante porta Aqui Ah Achei Bom Vamos deixar Deixa eu dar uma olhada Vou deixar Vou deixar a faca Tá Plantinha Vou guardar Também Posso precisar Dela futuramente Beleza Acho que não dá Pra usar Acho que algum tipo De chave Aqui Algum tipo De chave Nossa Pra que eu entrei Aqui Não era pra ter Entrado aqui Primeiro Ai droga Entra Vou ter que fugir Dele Ai Que tal É maluco Que isso Opa Eu tô zoado Ah Meu Pegou Pegou ele Né Vamos lá Preciso pegar Doze Ai Não era por aqui Nossa Se eu não usar Curativo Vou morrer Nossa Olha o tanto De zumbi Me solta Me solta Me solta Caramba Que tenso Meu Deixa eu usar aqui Beleza Peguei a doze Até que enfim Beleza Vou dar a volta Isso sim Que isso Que isso Me solta Me solta Que merda Que merda Mano Não acredito Caramba Armamento convencional Não funciona Contra ele Apenas corra Boa dica Boa dica Obrigado Nossa Voltei Voltei Isso aqui eu vou usar Eu fui a muito Eu fui a muito Eu não podia ter Ter ido por essa porta Aqui Eu tinha que ter ido Por aqui Beleza Depois eu pego Essa arma Aqui Por aqui Não Não Eita Agora lascou Não dá pra descartar Vou ter que usar Uma plantinha dessa Ixi Nenhuma plantinha Dá Vou ter que descartar Sai fora Zumbizão Cego Olha Você tá maluco Caramba Que cego Meu Bom Não posso então Por aqui Deixa eu guardar Aqui O que eu posso Guardar Não vou guardar Nada Vou direto Outra porta Pra abrir aqui Nossa Aê munição E uma coisa legal Uma coisa bacana Que eu achei Muito legal Ai Ai Droga Uma coisa legal Ai Uma coisa muito bacana É que Quando você pega O segundo item Que você já tem Ele Não aparece E eu vou falar Uma coisa Pra vocês Viu A dificuldade Desse jogo Tá muito maior Do que a do dois Caramba Agora Agora vou ter que usar Faz isso não Dio Bora Acha espada Aqui Nossa Nossa É agora, galera. Como que esquiva mesmo? Nossa, que bicho feio. Você tá maluco, pô. Como que sobrevive? Joga. Joga a granada, minha querida. Aê! Beleza, vamos usar então aqui o extintor. Re-ligue a energia. Legal. Nossa, galera. Obrigado por jogar. Ah, não acredito. Pouquinho. Bom, jogamos então no modo padrão. Realizamos aí 23 minutos e 32 segundos. Eu achei que tinha mais coisas ainda pra mim estar explorando, mas como eu tô gravando, então acaba ficando mais tenso ainda a gravação. Você fica mais tenso ainda por gravar. Mas eu vou estar fazendo esse jogo em live, tá? Provavelmente sábado aí eu vou estar trazendo ele em live pra gente poder... Sábado ou amanhã eu vou estar trazendo ele em live pra gente poder conhecer um pouquinho mais do jogo. Tá certo, galera? Estou muito feliz por jogar esse jogo. Espero que você tenha gostado aí. Morremos algumas vezes, né? Acho que duas vezes eu morri. Não, uma vez só, né? Tá ali. E é isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative desde já o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. E já deixa o seu like se você gostou do vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Ah, lembrando, galera, que se você quiser comprar esse jogo, ainda falta 15 ou 19 dias pro lançamento. Se você quiser comprar esse jogo, é só você entrar aí na descrição do vídeo que vai estar a loja da LX Games, tá bom? Ele vende mídias, tanto primária quanto secundária, mídia digital, né? E usando o meu cupom de desconto, AndersonSS, você tem até 5% de desconto na hora da compra, beleza? Eu vou ficando por aí, por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! E até o próximo vídeo.